Depois de muito tempo acordada Já cansada de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo, me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Não te ver